A continuação do vídeo, quero mostrar aqui, irmãos, olha, essas três catracas, três catracas, três, tem outra aqui, né, outra aqui, que é um quarto, um quarto, essa aqui é outra catraca, entendeu? Que eu solicitei, da ferramenta SATA, né, aqui é a caixa, entendeu? Um e-mail, irmão, eu, o material é bom, irmão, mas pra mim não serve não, eu só gosto, só gosto de ferramenta grossa, isso aqui, por exemplo, eu não sabia, né, primeira vez que eu tô comprando, olha, isso aqui é pesado, bom, Esse aqui é um e-mail, tem que ser assim, então os encaixes, tem que ser tudo sextavado, tem que ser tudo um e-mail, aí eu comprei, esse jogo aqui, que tem um vídeo aí já, esse jogo aqui, tem um vídeo já, já fiz um vídeo, viu? Tá aí, só você assistir, então, quer dizer, o e-mail pega os encaixes dele, e-mail, e-mail, tem que ser o e-mail, Aí eu comprei o que? O Torquímetro, marca SATA, Torquímetro, falou de R$132,00, que veio comprar essa caixinha aqui, ó, entendeu? Aqui, aqui, ó, aí veio assim, ó, eu digo, olha que bom, aí eu, né, eu vou comprar, aí comprei, Mas só que, essa caixinha aqui, mas só que, essa caixinha aqui, que eu comprei junto, o Torquímetro que eu comprei, que foi R$132,00, marca SATA, né, E, quando eu abri aqui, que peguei o Torquímetro, que é o e-mail, e botar nas, pra ver se entrava, nenhum deu, né, porque, porque eu vacilei, né, vacilei, porque isso aqui, ó, isso aqui, ó, isso aqui, ó, via só, é, 3 oitavo, 3 oitavo, 3 oitavo, 3 oitavo, Olha, um quarto, um quarto, tudo um quarto, aí, agora, tudo, entendeu? Agora, sexta varda, tá certo, mas, é um quarto, esse aqui é um tudo um quarto, aí, mas, é por isso que eu não gostei, porque, é muito pequenininho, mano, aí, é pra coisa pequena, tirar, esse porquinha pequena, eu não gosto de trabalhar com coisa pequena, entendeu? Então, se for comprar, cuidado, posso não se arrepender, viu? Quem gostou, deu like aí, tô mostrando, posso não se arrepender, entendeu? Agora, aqui, eu comprei, essa ferramenta aqui, boa qualidade, gostei, certo, que é combinada, entendeu? Aqui, é catraca, catraca, entendeu? Agora, 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 eu tô com, agora, eu tô com, um quarto, essa catraca aqui, que vem, esse jogo, e esse aqui, é um e-mail, entendeu? Eu comprei, com esse jogo, aí, ficou um, três, dois, né? E esse aqui, um 3 oitavo, que eu comprei sozinho, marca de Adore, então, tá aqui, e agora, tem um, vai, peraí, quatro, quer dizer, 3 oitavo, 3 oitavo, Um e-mail, e um quarto, bom, né? É, mas, só que aqui, pra mim, não serve, esse aqui, porque, só entra num 3 oitavo, e num, um quarto, Nesse, só que, até aqui, que eu comprei, de 57 peças, tá entendendo, né? Que eu mostrei a caixa nesse tanto, aqui, 57 peças. Ai, irmão, cuidado, viu? Pense tudo direitinho, aí, veja o que você quer, porque, se for pra moto, pra carro, Comprei o, um e-mail, tanto o torquímetro, um e-mail, como, a catraca, um e-mail, e os soquetes, tudo um e-mail, tem que ser, viu? Esse aqui, é bom, que eu comprei, ali, esse conjunto aqui, robusto, isso é pesado, alta qualidade, primeira qualidade, Entendeu, ué? Gostei, quem gostou, dê um like, aí, viu? Tô mostrando a vocês, pra você comprar as ferramentas certas, pra você trabalhar de moto, de carro, viu? Pra você ficar comprando tanta coisa, e, de repente, como eu fiz, a primeira vez que eu compro, comprei tanta coisa, E essa caixa, isso aqui, não vai servir, Pra mim, por quê? Porque, né? Qualidade, qualidade, e esse aqui, é? Uma caçada, um quarto, aí, que vai servir, Aquilo ali, não, não vai servir, não, Só vai servir, pra mim, só o quê? Só esse, isso aqui, esse, Que é o extensor, Só isso, mesmo, e a catraca, Que é 3 oitavos, E vai servir, algumas vezes, Porque eu tenho aqui, também, 3 oitavos, Da G2, Agora, essa aqui, sim, Esse aqui, é, o peso dela, Vixe, essa é a profissional toda, viu? E aqui, é um quarto, Ó, meu pai do céu, É, irmãos, gostei, viu? Não tá essa ferramenta, Olha, bicha que me é linda, é? Olha, Ela é de 8, Ela é de 8 a 19 milímetros, viu? Quem gostou, dê um like, aí, Depois eu faço outro vídeo, aí, E aí, E aí, E aí, Obrigado.